Oi, gurias e gurias, tudo bem com vocês? É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, então eu espero que dê certo. Eu estou aqui no canal pra falar sobre os recebidos da Cenário 1.Entrega e falar sobre alguns produtos que provavelmente terá resenha aí em breve, no futuro do canal, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês uma sacolinha que eu recebi aqui da Cenário 1.Entrega, que foi essa sacolinha aqui cheia de produtos pra apresentar aqui pra vocês e falar um pouquinho sobre a loja, né? Embora eu já tenha falado algumas outras vezes aqui no canal e no blog, né? Então eu quero apresentar pra vocês alguns produtinhos. Vou começar então por esse produto que eu recebi da Cenário 1.Entrega que é um primer, né, para olhos. Muito bacana esse primer, tá? Esse aqui, ó, a caixinha dele. Deixa eu focar direitinho aqui, ó, vem essa caixinha, é um primer da Natura. Ele diz que é um primer 3 em 1, então esse primer tem multi benefícios que eu vou testar e vou contar pra vocês, que é esse aqui, no caso, ó, bem bacana, bem interessante. Ó, ele contém álcool na fórmula, vem bastante produtinho aqui nele. Aqui na caixa diz que ele vem 8ml em produto, foca aí. Ó, esse primerzinho aqui, espero que dê pra vocês terem ideia desse produto. É até grandinho, quase o tamanho da minha mão, com 8ml, né? E vou testar e depois eu conto pra vocês sobre como ele é. Se eu não falar aqui no canal, provavelmente vai ter resenha no blog sobre ele, tá bom? Eu recebi também alguns batons, vou começar falando desse batom da Natura Faces, que é o batom Urbano Brow, vem nessa caixinha bem bonitona aqui. É, vou abrir pra vocês verem a cor e tal. Essa cor aqui, ó, marronzinho bem intenso. Olha só, esse marrom fechadão, bem bonitão. Combina com vários tons de pele e adorei essa cor, eu acho que vai ficar bem bonito em fotos, inclusive. Aí eu recebi esse batom aqui, que era o batom pink da Natura Faces também. Ó, mas parece um violeta, a gente olhando aqui no vídeo e ao vivo. Pra mim tá mais pra um violeta, mas vamos ver nos lábios como fica, né? Se vai ficar legal ou não. Já fiz fotos, vou fazer resenha no blog também sobre ele, depois que eu utilizar, é claro. É, vou mostrar um outro batom que eu recebi. O terceiro batom, ele se chama Nude in the City. Essa cor aqui, ó. Nude in the City. Bem numa embalagem cinza bem bonitona, essa embalagem aqui. É, e a coleção é junto com o Felipe Morozini. Tá? Essa cor bem bonita. Aqui. Ó, vou tirar a cor pra vocês verem. Ele é um tonzinho de marrom um pouquinho mais quente, quando comparado com esse primeiro aqui. Mas, um café com leite, digamos assim. Bem bonito, gente. Adorei as três cores de batom. Eu acho que tem um cheiro muito gostoso, assim, característico da marca Natura. Eles são batons mais hidratantes, não são aqueles batons secos que repuxam, sabe? O acabamento, embora seja mate, né? No meu ponto de vista, eu acho que eles não ressecam os lábios. Dão uma hidratada bem bacana. Recebi também um esmalte. Um esmalte na cor transparente, mais parecido com uma base, que é o Mark Gel Finish. Cobertura brilhante pra esmalte. Essa corzinha aqui. Olha só. Bem legal também. Vou usar nas minhas unhas, com certeza. E eu acho que você já sabe, mais ou menos, o acabamento desse produto e tal, né? O acabamento transparente, parecendo uma base mesmo. Bem legal. Acho que até pra reforçar as unhas, lá. Uma coisa bem bacana. E também veio uma base. Uma base que eu não conhecia da Avon. Já vi falar que pra peles oleosas talvez não funcione. Mas ela é uma base da Ideal Face. Da Avon. Essa aqui é a embalagem, ó. E essa é a base. Desculpem o barulho aí, mas tá cruel o negócio aqui. O vizinho resolveu fazer barulho bem na hora que eu tô gravando. Né? Fazer o quê? E essa base, ela tem... A cor dela é bege claro, ó. E a cobertura eu vou deixar aí passando no finalzinho do vídeo. É o passo a passo, o antes e o depois. Que eu utilizei essa base. Gostei bastante. Já tô adiantando, ó. Que ela vazou um pouquinho. Porque ela é bem fluida. Bem levinha mesmo. Mas eu gostei do acabamento dela. Aqui a minha pele... Meu tipo de pele é um tipo de pele mista, tá? Então ela é seca em algumas regiões do rosto. Outras partes do rosto é mais oleosa. Mas mesmo assim ela segurou tranquilamente. Não saiu. Não ficou oleoso. Nada assim. Não me incomodou. Não me deu reação alérgica. Nada. Tá? E por último eu recebi esse creme aqui da linha Ecos. Que tem 400ml. Isso mesmo. Tá? E é de açaí. Tinha até esquecido o nome. É esse... Esse creme bem bacana aqui. Um creme corporal. De açaí. Ele é uma textura bem consistente. Assim, grossinha. E tem um aroma muito gostoso. Gostei bastante. Já usei esse creme aqui. Posso falar com vocês com certeza, tá? Com categoria, digamos assim. Tá, grisgris? E aí eu também recebi uma máscara de cílios. Que é essa que eu estou usando hoje. Ó. Na verdade eu tô passando agora, né? Porque eu usei ela no vídeo que eu gravei. Vocês vão ver ali o antes e o depois. Ó. E agora eu tô usando ela aqui nos meus cílios. Pra demonstrar pra vocês. Caso aquela outra parte eu achar melhor descartar. Eu deixarei só o antes e o depois das fotos. Ou um trecho acelerado, né? Mas vejam como ela alonga bastante. Ela pega aqueles fiozinhos menores. Um acabamento bem bacana. Eu achei que ela separa bem os fios. Não preciso de muitas camadas, né? Ou seja, cada vez que eu coloco de novo na embalagem eu conto com uma camada. Mas olha só. Ela não cria aqueles gruminhos. Ela dá uma alongada e uma leve curvada também nos meus cílios. Achei bem interessante isso aqui. E ela é fácil de tirar. Eu já passei ela ontem nos meus cílios. E deixei até um bom tempo. Umas 5 horas por aí. Com a máscara. Sujei aqui. E ela ficou tranquila. Não borrou. Não aconteceu nada demais, tá, gente? Ó. Gostei muito mesmo. Vou parar por aqui, senão eu vou ficar que nem a Emília. E é isso, gente. Eu vou deixar então o trechinho de eu usando a base. E talvez aí uma parte da máscara para quem tiver interesse aí. Como foi a primeira vez que eu utilizei. Quero agradecer a equipe toda da Cenário por ter entrega. E quero avisar a vocês também que a Cenário deixou aí um descontinho especial para os meus seguidores. É só entrar em contato lá com eles pelo Instagram. Cenário.prontaentrega. Que elas estão e eles também estão dispostos e são treinados para atender a todos vocês. Então, também sigam a minha lojinha. Que é Mulheres que Usam Store. Nós temos o Instagram da loja. E no Instagram temos o link também da loja. Que é pela loja 2. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da minha loja. E do Instagram. Da Cenário.prontaentrega da minha lojinha. E do meu Instagram do blog também. Se vocês quiserem ver as fotos, né? Desses produtos que eu vou postando aí consecutivamente, aos poucos. Tá bom? A base. Deixa eu tirar o zoom aqui. Esse cabelo que eu acabei de lavar. Que tá meio... Uou. Eu recebi a base da linha Ideal Face. Da Avon. Que vem nessa embalagem maravilhosa. Ela é na cor beige claro. Essa cor se dá super bem na minha pele. Então, quero testar também. Conto pra vocês. Tá se arrumando temporal aqui. Ó. Ela é bem aquosa, assim. Vou até... Pegar um pincel aqui pra... Ou uma esponja. Pra testar meu rosto. Vamos ver a cor. Deixa eu pegar um espelhinho. É, ela fica bem legal na pele. Deixa eu misturar um pouco. E o que que diz aqui? Ela é uma base fluida. É, isso mesmo. A cobertura... A cobertura... A cobertura... Fluida, então. Dá uma cobertura bem... É natural. Pra quem gosta. É uma cobertura leve. Gostei da cobertura dela. A cor deu certo com a minha pele, ó. Bem bacana. Ela não desaparece com as manchinhas, mas ela deixa a pele bonitinha. Gostei. Então, eu vou testar agora. Tira essa cara de... Mancha. Deixa eu até... Ó, peguei uma quantidade aqui, ó. E vou pegar... Com a esponja mesmo. Aquela esponja borracha pra aplicar no meu rosto. Ó, gostei. Ela seca rapidinho. Bem bacana. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre o valor. Mas, gente, hoje tá que tá essa obra. Sobre o valor dessa base aqui, deixo pra vocês. Mas no cenário, geralmente, tem promoções lá e tem desconto em pagamento à vista. Então, o preço que a gente encontra no site da Avon ou da Natura, provavelmente vai ter descontinho ali na loja física, pra quem for comprar na loja. Ou comprar aí, se as gurias mandarem pro correio também, né. Seria uma boa. Que eu não sei dizer pra vocês se isso acontece. Mas... Isso é um excelente negócio, né. Comprar com desconto. Olha, curtir. É uma base, sim, que eu gostaria de usar muito no meu dia a dia. Quando eu não tô afim de usar muita coisa na minha pele. Né. Curtir. Não é uma base pesada. Deixa eu ver se dá pra construir camadas com ela. Vou passar bastantinho. Aí depois eu ponho na tela um antes e um depois, tá. No início do vídeo e depois, pra vocês compararem. É... A cobertura no rosto. Ó, curtir, gente. O que vocês acharam? Não é alta, óbvio. Mas também não tá me incomodando na pele. Tô sentindo a minha pele gostosa. É... Hidratada. Né. Gostei. E realmente ela fica mate, ó. Na minha pele não tá brilhosa. Viu? Bem legal. Sobre cobertura, eu não sei dizer agora. Vamos tentar mais uma camadinha aqui. Bom, ela tá aceitando. Não tá descascando, né? A pele, nada. E eu acho que dá... Dá sim, gente. Pra ir construindo tranquilamente. Claro que ela, por ser uma base fluida, ela não vai ficar aquela cobertura pesadona e tal. Mas, também não ficou descascando, criando aqueles gruminhos, sabe? De excesso do produto. Curti. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada por seguir esse canal.